Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Reino Big Gamers falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Guest Impact falando sobre a Eloy Muita gente falando que a Eloy é ruim e tal, que não presta É, galera querendo fazer Eloy de DPS, sendo que eu falei que eu acho uma boneca mais suporte Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o seu link que é vídeo todo dia É do canal T-Gaming City, eu acho que é assim que se fala, o link original está na descrição E vamos lá, pimba Cara, gameplay da Eloy é maneira, cara, pelo que eu vi, né Pelo que eu vi, aparenta ser uma boneca da hora E esse vídeo aqui, ela é como DPS, eu prefiro ela como suporte Mas ok, ó, soltou a bomba Ó, tá com... ó, full buff, hein, sem food Ah, tem o dano da flecha, é, o dano da flecha é fraco 77k, mas é full buff Pra uma boneca sem estrela, é um dano baixo Mas é o que eu falei, eu prefiro a Eloy como suporte, não como DPS E ela também tá com um arco zoado, que é o arco do ferreiro, né Pra ela não é um arco muito interessante Mas vamos ver Cara, ela deu 77k full buff Não tava com food, com food eu acho que passaria de 100k Mas pra uma boneca T5 ainda é baixo Isso prova que a boneca é suporte Se fosse realmente DPS, ela daria mais dano Ok, ó O buff, hein Vamos ver o dano agora A flechada dela é da hora, cara Agora ela tira a ult, é da hora 68k, ó A ult dela é da hora A mistura de shield com ganil É da hora a ult Boneca interessante, cara Tem uma gameplay maneira Entendo esse preconceito com a Eloy, mano Boneca maneira, pô Boneca grátis Ó, agora hipotases, hein Vamos lá Pô, esses floquinhos aqui Essas pedrinhas de gelo aí, mano Com o kazuha funciona muito bem, mano É, o carregado dela é fraco Eu não sei se ele mostrou a build, né Ele não mostrou a build dela O que ele tá usando Quais artefatos Tem que ver também se a taxa de dano crítico tá bom Mano, é... Ela gera bastante partícula elemental, cara Por isso que eu gosto dela como suporte, ó Olha quantas partículas elementais vem, ó Cinco praticamente, ó Uma, duas, três, quatro Não, quatro Quatro partículas elementais, mano É uma boneca que parece ter uma recarga boa, mano Aparenta ter uma recarga boa Cara, a gameplay dela é da hora Ó, ela tem ataque físico sim, ó Achava que ela não tinha ataque físico Que as fechadas dela só saía... Só saía gelo, né Mas ela tem ataque físico sim Ó, vai usar full buff agora, ó Ah, solta Pumba 34k 34k Bem abaixo Pra um DPS É bem abaixo Mas eu não acho ela ruim Como DPS É óbvio que ela tá no nível abaixo Mas ela não é ruim, não Não acho ela ruim, não Muita maneira Lembrando que ela vai chegar pra todo mundo Na... Na versão seguinte, ó Ó lá Muito bom, cara Passa o cross, também fica bom É só esperar 2.2 Pra vir Pra todo mundo Olha lá Tirou 4 partículas elementais Só que eu queria que fosse o Cazurri Vez da Sucrose aqui Justamente pra juntar as bolinhas Ó Pum 46k, dessa vez foi sem buff Sem nada Só buff da Sucrose, né 46k, deu um dano legal Mas lembrando Ó 2.100 de ataque Lembrando, como ela tem uma recarga boa Seria interessante Toda hora dando 60k, 70k Seria até interessante 2.100 de ataque Ó, a taxa crítica tá razoável Pra boa, o dano crítico tá baixo Como o dano crítico dessa boneca Da Eloy tá baixo Vamos subir o dano dela Digamos que ela esteja com 150 de dano crítico Eu acho que na primeira Na primeira porrada que ela deu ali na ult Que deu 77k Acho que bateria uns 98k 100k Então vamos arredondar isso Então Aqui ela está com uma build fraca Digamos assim, né Tá com uma build fraca Vamos arredondar os números Ela daria 100k Praticamente É Full buffada Sem fudge, tá Full buffada Ela daria 100k Com 150 de dano crítico Ou mais O arco tá level 90 Que é o protótipo Afinamento 1 Mas não é um arco que favorece muito Ó Gladiador e cryo Pode até ser uma boa Uma 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 boa build pra ela Ok Ó Os artefatos estão até bons, mano Taxa de dano crítico Dano crítico no relógio O corpo tem dano crítico e taxa E o ulti tá usando taxa, mano Deveria estar usando dano crítico Mas ok Constelação não tem Talento ainda tá baixo, né Tá 6, 6 e 6 A boneca não é ruim, mano Eu não acho ela ruim, não O Bennett, ó Recarga tá legalzinha 96 de pyro Pyro tá errado, né É vida Tem que ser for ritual com vida Ó lá Botou Bagulho de pyro, mano Copo de pyro Ele bota copo de vida C5, ó Calenta 11 8 e 1 Xingling Taxa boa Dano crítico baixa Recarga baixa 30 de pyro Passe Ok Tá usando aquele Aquele 7 que bufa Constelação C6 Talenta 10 9 e pouco Cross Também tá como suporte, ó Tá tudo baixo Parada praticamente, ó Então é isso, galera Comenta o que vocês acharam Não esquece de deixar o like Se inscrever Na minha opinião Eu não acho que ela é uma boneca ruim, não Se você usar ela com casurra Vai funcionar muito bem Porque ela aparenta ser uma boneca Que faz reação fácil Então é uma boneca muito boa É lógico que como DPS Ela não se destaca tanto Porém a build aqui A build no vídeo estava inferior Mas eu não acho essa boneca ruim, não Lembrando que é uma boneca gratuita Então, galera Eu vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau!